Divididos praticaram roubo com retenção de vítima, ele caiu como sequestra. Pessoas testemunham um roubo de veículo à mão armada e avisam viaturas que estão nas ruas. Os policiais transmitem informação para o Copom. Cara, tu imagina antigamente quando não tinha tecnologia, cara. Não tinha câmera pra todo canto, galera não tinha telefone. Só no rádio? Não, ele não tinha telefone. Hoje, tipo, cara, acessa as câmeras, já vê o carro passando, já, pô. Quando chega informação pra nós, ela chega com poucos detalhes. E aos poucos, nós vamos levantando informações. Vou tentando levantar maiores. Nós juntamos essa informação e passamos pro policial lá embaixo. Alguma viatura aí do batalhão já encostou no carril da Gonçalo Madeira? E agora a culpa tá encostando no apoio aí. Os policiais na rua escorrem em risco a todo instante. Tipo, eu tô procurando esse veículo, indo atrás desse veículo. Chegou a localizar alguma vínima aí? Passado a Gonçalo Madeira aí, todos os meses. Não foi nem do veículo, compras aí. Gonçalo o quê? Quando chegou lá... Não entendi. ... atrás desse veículo. Claro o nome do bairro, Gonçalo o quê? Gonçalo... Gonçalo Madeira. Ah, pô. De Finco. Caio toda vez, né? É impressionante. Sempre. Sempre. Eu sou muito ingênuo. O meu problema é esse, o problema é que eu sou muito puro. Agora, eu estou fazendo o convite aí, eu compro. Se tiver alguma conversação aí, senhor, por gentileza, eu informar. Nossa, gente, tem unidade. Tô monitorando ele aqui. Se ele passar aí algum QTH, a gente já vai saber. Nós trabalhamos por setores, né? Quando eu passo isso no meu setor, eu acabo passando pros outros setores também. É um roubo... Você viu? Olha o comprimento do fone dele. Se liga nisso. Nós trabalhamos por setores, né? Quando eu passo isso no meu setor, eu acabo. Olha o cabo. Agora tá uma tranca... Olha só o negócio aqui, ó. Ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe. Tem 90 metros, o negócio vai estendendo ali, olha isso. Preso na barriguinha aqui, ó. Marcando... Marcando a barriguinha dele ali, o caminho. É um roubo, possivelmente... De máscara aí, não. É. Os que tão aparecendo tão de máscara. Os outros tão sem máscara no fone. A gente não sabe quando foi gravado, né? Não, mas os outros tão sem... Olha o tamanho da orelha do irmão aqui, ó. Tem um bitolão ali, né? Talvez seja o fone que tem esmagado, mas... Cara... Ali é tipo um matambre, né? Que é a orelha ali. Dá um assado. Matambrito. Aquele é rapidez, Pia. Rapidezinho ali, ó. Só dá uma seladinha assim. Vai embora. Orelhando. Orelhando. As informações sobre o caso são transmitidas pela rede de rádio policial para que patrulheiros de diferentes regiões da cidade possam participar das buscas ao carro roubado. E eles ficam patrulhando com vista a um veículo. Esse chat é f*** do mesmo. Ó, compas. Já tem uma galera com mil pontos e tá em 46 no lugar. Imagina como não tá o primeiro. Tem um ali, ó. Terceiro lugar, 3.100 pontos. Vai, sai do carro! Sai do carro! Sai com a mão pra cima! Vai, vai! Vai, teve no chão! Olá! Vai, 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 vai! Vai, vai! Jipe! Vem, vem! Vem, deita, deita, deita! Deita, deita, deita! Deita! Tá. Para aí! Para aí! Bloque! Guarda aí! Cadê a peça? Tá não. Tá aí dentro, eu acho, com o moleque aí. Tá aí dentro, eu acho, com o moleque. Quem é você, moça? Você vai saltar! Véi, olha aí, ó. Desce e senta aqui! Calma, calma, calma. Calma, 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 seu marido. Vem, marido! Vem, marido! Vamo, lasco! Vem, marido! Nós perdeu já, senhor. Cadê a peça? Cadê a peça? Cara querendo cobrar... Boa, foda, hein? Caralho, hein? Cara querendo cobrar calma do policial, né? Calma, seu policial, nós perdeu já. Não precisa gritar. Caralho. Caralho. Que massa isso aí, hein? Vá! Olha! Vem, marido! Fala mal da polícia, hein? Agora acabou. Tá bom, gente, tá bom. Sim, 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 a gente sabe. Tá aqui aonde, filho? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tranquilo. Caiu na rede. A gente tava atrás de vocês, tá bom? Imagina o desespero, bicho. Três moleque despeio do lado. Tem uma coisa que não viram, ó. Que é uma tática, Gui, volta ali, ó. É uma tática, deixa pausado. É uma tática, aí, ó. O que eles fazem? Eles trocam a roupa do assaltante com quem tá sendo assaltado. Porque olha a camiseta do cara ali. É, pior que faz sentido mesmo, cara. Menor, né? Então tu pega, tu tira a camiseta tua. Ele jamais ia estar na rua com isso aqui. Com a camiseta do Brasil de 2002 falsa, com as barrigas de fora, ele tira a camiseta falsa 2002 Brasil, a azul, aquela, que eu não sei se o Brasil jogou na Copa ou não, com a azul, e dá pro cara e mete a Lamartina nele. Mete a Lacoste nele. É. Porque o cara tá com a graxeira estourando ali. Só faltou a luva da Bursite pra também trocar. Mas tá louco. Ali estourou, cara. Tá louco. O cara usa P e largou o GG pro cara ali. É, é. Ô, cara, e eu acho que realmente eles devem trocar, porque não é possível que o cara ia estar assim, né? Pessoal, eu aumentei já o som do vídeo aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver, cara. Vamos dar uma olhada se aparece alguma da Piazado com uma roupa bem larga aqui. Aqui. Ali, ó. Esse tem camisa ali, ó. Tem camisa azul, ó. Olha essa camiseta aqui, ó. Vamos esperar ele sair, ó. Vamos esperar ele sair. Tá, não. Tá bem, gosto. É o azul, é o azul, é o azul. É o azul. Quem é você, moça? Isso é o nosso papo. Nossa, olha ali, ó. Tá ali, ó. Camisa, ó. Olha, olha a camiseta aqui, ó. Trocou, cara. Ah, claro. Olha, o Pedrão fez a leitura aqui. Não, é camisa, de botão. É de botão? De botão. Parece até uma camiseta tão grande que tá isso aqui, ó. E agora, olha o que o cara fala. Vem, marido, vem, marido. É, cara, olha aí. Porque daí, tipo assim, a galera que vê na rua e denuncia. Ah, era um rapaz com tal roupa. E provavelmente foi o que fez a abordagem, né? Quem faz a abordagem, eles devem trocar a camisa. Era um rapaz com camiseta do Brasil. Camiseta bem. Mas não, cara, já tá de camisa azul ali. É, que leitura, hein, Pedrão. Coisa linda. Estourando ali. Aproveitar e fazer um convite pro pessoal que vai estar assistindo o nosso quarto no YouTube pra seguir a gente aqui na Twitch e vir assistir ao vivo com a gente. Boa. Aqui no Tendel, arroba Tendel Oficial. Qual é o nosso YouTube? Nosso YouTube, já vou colocar pra galera aqui, ó. Tendel Oficial. Tendel Oficial. O que que é o nosso TikTok? Tendel Oficial. O que que é o nosso Instagram? Tendel Oficial. O nosso Instinto Tendel Oficial. Se inscrevam lá no nosso YouTube, porque em breve, talvez, tenha coisa lá. É, talvez. Talvez tenha dois aqui, um lá, não sei. Talvez, talvez. A Twitch é a Tendel Oficial também. Tendel Oficial também. Um Tendel bem simples. Cara, que leitura, hein, a camiseta. Cadê a peça? Cadê a peça? Tá com um menino adianto, senhor. Tá com um menino, né? Tão desarmado, senhor. Cadê a peça? Fica comigo não, senhor. Aonde foi a fita? Lá na avenida ali, né? Foi na avenida, senhor. É, beleza. Sabe o que que é o pior? Tá bom. Deve ser menor. Sim, 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 a gente sabe. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Eles não podem mostrar o rosto menos bandido, velho, na transmissão. A gente tava atrás de vocês, tá bom? Vem, vem comigo. Infelizmente, não. Que desluxa, né? Cara, prendo em flagrante e a polícia tem que se cuidar e não mostrar o rosto do cara. Bodoque, ó. Se não foi julgado, não pode. Assaltaram o The Bodoque, tu viu? Que dava ali as fitas, The Bodoque. Ó. Vira o arma. Sting. The Bodoque, Stilling, cara. Onde tá? Olha, ó. Olha. Stilling. É, Stilling. E é perigoso, né? Uma pedrada. Você pega no olho e é cega. Bolita? A peça tá aí. Você pega no olho e é cega. Bolitão? Tá, tá bom. Roubo de carro. Tava só, você e seu truta, não? Só você e seu truta. O Lias que o diga, diz o Carlos. Nós três, tá aqui mesmo, senhor. Tava certo? O Lias. Você tem o nome desse parceiro? Estica a perna, cruza a perna. Pouco forte o policial. Devontou o cara como se fosse um saco de bosta. Essa bolsa é da vítima, né? Não, senhor, é minha, senhor. Essa é sua? É, eu sei que é minha, senhor. É. O que que tem aqui? Tem só os bagulho dela, Gil. É? Revista esse, revista aqui. Vitor! Tem só os bagulho dela aí, senhor. Levanta, Gil. Abosta a perna, filho. Abosta a perna. Ah, olha aí, ó. Que pariu. Nossa, mano, que país f***dido, cara, que nós estamos. Todo traficante é cagão, sem exceção. Vão para ser abordado. Você é maldidade, meu, Gil? Menor. Você é menor? Você é menor, filho? Você é maldidade? Eles ama, ó. Que menor. Você não vai se criar. Não, não, não. Adianta. É, turma, f***dido. Coisa linda. Vocês passaram que as vítimas estão ilesas, os três indivíduos estão abordados e as vítimas ilesas. Tá tranquilo. Corrência perfeita, né? Vão enjolar os bonecos ou não? Senta aqui. 15 anos, cara. Oi, você, senta aqui. Daqui. Não, fica tranquilo. Tá bom? Sei lá quanto tempo, meu avô. Senta aqui e fica esperando aqui, tá bom? Um tio da minha namorada, ele trabalha no centro de correção de menor. Olha a perna. Cara, bem f***dido. Bem f***dido, tá? Vamos mais uma. Pela c***a. Foi abordado em São Paulo, não. Três indivíduos e a vítima. Tá sendo um jovem só para o nosso mic, hein? Beleza? A gente vai olhar certinho o carro, tá bom? Mas o importante é que vocês estão bem, tá? O celular é quente, comprou na loja? Não, senhor. E o celular de quem? É. É o celular dela, senhor. Aí, sargento. Celular da vítima. Beleza, deixa a gente, deixa tudo junto, hein? Eu acho muito importante quando você se doa para fazer o seu melhor. E a Polícia Militária, ela faz isso. Ela tenta sempre estar ajudando as pessoas que mais precisam. 15 anos. Pela lei brasileira, os infratores poderão sofrer reclusão até atingir a maioridade. Epa, isso é engraçado que a situação de dever cumprida é o que tem de embora e saber que os policiais que estavam trabalhando comigo. Criança já sabe. Ligeirinho, né? Agora, para ser responsabilizado pelos crimes, é 18. Epa. Todos nós. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho